Acabei de chegar aqui na Assouline, que é uma editora e uma loja francesa, que quem não conhece, precisa conhecer. Sabe assim, os livros mais chiques que você pode achar no mundo? Pois é, são eles que fazem e é aqui que a gente compra. Eu vou mostrar pra vocês uma novidade que os donos daqui criaram, bem provocadora, mas que cria assim, todo um burburinho num produto. Vamos lá! A Assouline criou essa vela e esse livro aqui, e a vela tem perfume de cocaína. O cheiro dela é inspirado na folha da coca, e olha que linda, é um produto numerado, são 700 cópias feitas no mundo. Aqui que bacana, é a assinatura do dono, do criador, que é o Prospera Assouline. A Assouline é uma empresa familiar que nasceu na França, mas hoje tem base em Londres, nos Estados Unidos, e é presente em vários países. E aqui é o livro, ó, cocaína, história e cultura. Então eles começam a contar toda a história, desde como a planta começou a ser usada na medicina, né? Tá vendo? Desde muito antigamente, e fala de lendas, e fala de, enfim, publicidades, paralelos feito com isso, isso nos filmes, isso na música, né? Agora imagine a repercussão. Quando eu trabalhava lá, a gente já pensava no lançamento disso. Esse produto, a vela e o livro, demorou mais de dois anos para ser lançado. Para achar a combinação perfeita, para pensar como é que a gente ia fazer esse lançamento, para ser uma coisa chocante, mas que não tivesse impacto negativo para a empresa. E agora tá sendo um sucesso, acabei de falar aqui com o pessoal da loja, e não tem feedback negativo até então. Realmente, só bons frutos, sucesso, e muita gente falando dessa, vamos dizer assim, dessa novidade, dessa inovação, very risky, né? Como a gente diz assim, uma coisa bem ousada, bem provocadora. Muito legal. E aqui é a loja da Sulim de Paris, da rua Bonaparte, que foi onde tudo começou. É um templo dedicado à cultura, ao lifestyle, ao luxo, à literatura, que eu amo. É daqueles lugares que você trabalha e tá sempre presente, sabe? Olha aí. Depois vocês procurem saber mais, maravilhoso.